E cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15, o texto base para a mensagem de hoje, versículo 1 até o versículo 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Amém? Mas antes eu gostaria de convidar os irmãos para cantar nos domínios. Acredito que os irmãos conheçam. É muito gostoso de se cantar e é muito fácil de se aprender se você não souber. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Começa assim. Aleluia. 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 Aleluia Jesus Cristo, eu te amo 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 Aleluia 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 Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, eu te ouro Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, eu te ouro Jesus Cristo, eu te ouro Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Jesus Cristo, eu te adoro 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para terminar, se rende ao Senhor Jesus Cristo, eu te rendo Jesus Cristo, eu te rendo Jesus Cristo, eu te rendo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus Cristo, eu te rendo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Glória a Deus, aleluia Nós te louvamos, te engrandecemos Senhor Nós te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai Tu és digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória Aleluia Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 Jesus diz assim Eu sou a madeira verdadeira e meu Pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar Se não permanecer em mim, eu sou a videira, vós os ramos Quem permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer Se permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo E secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam Se permanecer em mim, se permanecer em mim, se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiseres, e vos será feito Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto E assim vos tornareis meus discípulos Amém, irmãos? Glória a Deus Eu gosto muito desse texto E a gente extrai muitos ensinos Quando a gente medita sobre essa palavra do Senhor Esse texto, esse momento no qual Jesus está falando aqui com os discípulos no capítulo 15 É um momento que começou lá no capítulo 13 Quando Jesus lavou o pé dos discípulos Aí veio o capítulo 13 É porque é o texto bíblico que foi dividido em capítulos, né? Mas isso aqui tudo é um cenário só, é um momento só O capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15 O capítulo 16, até o capítulo 17 Quando Jesus fez a oração sacerdotal E aqui nós vemos Esse capítulo 14, 15, 16 e 17 Ele é chamado de um discurso de despedida Por quê? Porque foi o último momento de Jesus com os discípulos dele Começou aqui no versículo 14 Não se turme o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas E ele foi até o finalzinho do capítulo 17 Esses quatro capítulos conhecidos como O discurso de despedida do Senhor Jesus Porque é o último momento que ele estava ali com os seus discípulos Aquele momento que ele celebrou a ceia E aqui em determinado momento aqui Jesus agora começa a falar que ele é a videira verdadeira E que o pai é o que ele mudou É claro, nós sabemos bem que isso é uma linguagem figurada, né? É uma alegoria É uma linguagem figurada É um modo que a pessoa tem às vezes de contar uma história De querer ensinar alguma coisa De transmitir um pensamento, um conhecimento E Jesus começou a fazer aquela comparação daquela videira E dos seus ramos E o relacionamento que aquela videira tem com os seus ramos E como aquele agricultor, como aquele viticultor Cuida daquela videira Assim também ele falou que ele era videira E que o pai cuidava da videira Porque o pai limpava os ramos que estavam na videira E Jesus falou, olha a videira sou eu E os ramos são vocês Então no versículo primeiro Jesus disse, eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Aqui Jesus já está falando o seguinte Eu e o pai trabalhamos juntos Há uma ligação entre Jesus e Deus Há um relacionamento entre Jesus e Deus Há uma interação entre Jesus e Deus E ele disse assim Todo ramo que estando em mim não der fruto Ele corta E tudo que dá fruto Ele limpa Para que produza mais fruto ainda A primeira coisa que nós vemos aqui Nós podemos perceber qual é a expectativa do agricultor É que aquele ramo Produza fruto O agricultor vai e limpa aquele ramo Ele cuida, poda, faz os cuidados Às vezes chega ali Um ser, um produto ali Para poder fortalecer aquela planta Aquela árvore Para que ela possa ficar vigorosa Vistosa, vigorosa E que ela possa produzir fruto Porque é isso que ele espera Daquela videira Que aquela videira produza fruto Se você planta uma laranja Uma laranjeira O que você espera dela No devido tempo Que ela te dê uma laranja Que você possa Na época da laranja Colher a laranja Então essa é a expectativa E com Deus É da mesma forma Ele cria uma expectativa De que Ele quer que a gente produza fruto também E é muito interessante Quando Jesus diz aqui No versículo 3 Vós já estáis limpos Pela palavra que eu vos tenho falado É interessante como é que Deus Ele usa a palavra Para nos limpar Assim como aquele agricultor Limpa aquele ramo Usa lá os seus devidos instrumentos Uma tesoura Talvez uma faquinha Alguma coisa Para limpar aqueles ramos Para que aquele ramo Produza fruto Assim Deus usa A sua palavra Para nos limpar Nós somos limpos Pelo poder Da palavra de Deus Glória a Deus Aleluia Um dos símbolos Da palavra de Deus Na Bíblia A Bíblia tem vários A palavra de Deus Tem vários símbolos Na Bíblia Pão Luz E um desses símbolos É a água Porque a água Ela limpa Ela faz a limpeza E quando Deus usa A palavra dele Para nos limpar Quando nós temos contato Com a palavra de Deus A palavra de Deus Vai ensinando O que a gente tem que pensar Como a gente tem que agir Vai renovando As nossas mentes É o lavar renovador E regenerador Da nossa mente Como diz Paulo Rolvos, pois, irmãos Pela misericórdia de Deus Está aqui em Romanos Capítulo 12 Eu vou abrir aqui Para a gente poder ler Para que a mensagem Fique mais completa Rolvos, pois, irmãos Pela misericórdia de Deus Que apresentei Vosso corpo Por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus É somente Quando nós temos A nossa mente Renovada Pelo poder de Deus É que a gente vai entender Qual é a vontade de Deus Olha só Para que experimenteis E não vos conformeis Com este século Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Porque é a mente Quando nós temos A nossa mente Renovada Pelo poder Da palavra de Deus Nós vamos começar A entender Qual é a vontade De Deus Paulo fala A respeito De nós termos A mente De Cristo E qual era A mente De Cristo O que Jesus Veio fazer Ele vem Eu vim Para fazer O que o Pai Mandou Eu não falo As minhas palavras Mas eu falo As palavras Que o Pai Me deu O que o meu Pai Mandou Eu estou falando O que o meu Pai Me deu Eu estou fazendo E Jesus Foi obediente Até a morte E morte de cruz E tudo isso Por que? Porque Jesus Tinha A mente Dele Preocupada Em fazer A vontade De Deus Então Como você sabe Que você tem A mente De Cristo Como eu sei Que eu tenho A mente De Cristo Qual é o termômetro Qual é o indicador Que vai Ali O alarme Que vai Acender Ficar vermelhinho Ali Piscando Mostrando Que você está Tendo A mente De Cristo Qual é? É quando você Se preocupa Em fazer A vontade De Deus Porque foi isso Que Jesus fez Jesus Jesus se preocupou A mente De Cristo Era a mente De quem queria Fazer a vontade De Deus E Paulo Diz Que é para que a gente Tenha a mente De Cristo Também Ele escreveu Em uma de suas cartas Para que a gente Tenha a mente De Cristo Então é preciso Que a gente Permita Que a palavra De Deus Venha agir Em nossa mente Venha nos limpar Venha nos mudar Venha nos moldar Porque Jesus disse Vós já estáis limpos Pela palavra Que vos tenho falado E Jesus continua a dizer Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo Produzir fruto De si mesmo Se não permanecer Na videira Assim nem vós O podeis dar Se não permanecer Diz em mim Aqui está dizendo A respeito Da Da nossa Dependência Do Senhor Permanecei Em mim Permanecer Ele está ligado É do relacionamento E Jesus diz Se você permanecer Em mim Eu permanecerei Em você O ramo O ramo não pode Produzir fruto De si mesmo Nós não podemos Fazer nada De nós mesmos Tudo que nós devemos Fazer Em dependência E obediência A Deus Na dependência E na obediência É só assim que a gente Vai fazer alguma coisa Que glorifique a Deus É só assim que a gente Vai produzir O fruto Que Deus quer Que a gente Produza Aqui Jesus Se chama seiva Se chama seiva E a seiva Vai A seiva É um nutriente Que alimenta A planta Aquela seiva Que vai até os ramos Que nutre os ramos Que faz o ramo Ficar forte Verde Verde Vigoroso Faz aquele ramo Produzir flor Aí depois da flor Vem o fruto Tudo por causa Da seiva Por quê? Mas por que Aquele ramo Está produzindo Porque ele está Ligado no tronco E o tronco Está ligado Lá na raiz E a raiz Vai fazendo Vai produzindo Alimento E vai nutrindo E se aquele ramo For cortado Daquela planta Daquela árvore Daquela videira Aquele ramo Ele seca Ele fica Ele fica sem vida Ele fica seco Ele fica improdutivo A folha Começa a ficar seca Ele começa a ficar seco Daqui a pouco Ele está quebrando Por quê? Porque ele não está Ligado Na videira Vamos Vamos ficar presos No texto Na videira E assim também Nós precisamos Permanecer em Jesus Permanecer em Jesus É mais do que Só estar na presença Dele Permanecer em Jesus É estar numa ligação Mais íntima Mais profunda Com ele Para que a gente Possa receber também A nossa seia A nossa seia Espiritual O nosso produto Alimentício Espiritual O nosso nutriente Espiritual E a nossa seia Espiritual É o Espírito Santo Que o Senhor Jesus Jesus nos dá E quando nós recebemos O Espírito Santo Em nossas vidas Assim como aquele ramo Recebe aquela seiva E produz aquele fruto Assim também nós Quando estamos em Jesus Recebemos o Espírito Santo E nós também Produzimos fruto O fruto do Espírito Santo Entendem que não são frutos Do Espírito Santo É fruto Do Espírito Santo Já percebeu isso? Já percebeu que lá em Gálatas Está escrito fruto Do Espírito Santo No singular E aqui Jesus fala Para que nós Vamos produzir Fruto Não frutos É fruto Mas esse fruto É como se fosse Uma mexerica Com vários gomos E um gomo É amor O outro gomo É alegria O outro gomo É a paz É a longanimidade É a bondade É a fidelidade É a mansidão O domínio próprio Que nós só podemos Produzir Se nós estivermos Ligados Na videira Verdadeira Que é Jesus É por isso que Jesus Diz Tem que permanecer Em mim Se quiser Produzir fruto Para o Senhor Tem que permanecer No Senhor Jesus Se quiser Ter a mente De Cristo Tem que deixar A palavra de Deus Agir na tua vida Você Eu Todos nós Nós temos que aceitar O que está escrito aqui Porque essa é a palavra De Deus Que é poderosa Para transformar Nossa mente É poderosa Para transformar O nosso coração É poderosa Para mudar As nossas opiniões Tudo isso Porque o que diz Vós já estáis limpos Pela palavra Que vos tenho falado Não resista A voz do Espírito Santo Não resista A palavra de Deus Deixa a palavra de Deus Te limpar Deixa a palavra de Deus Me limpar É uma decisão Que nós precisamos ter De deixar A palavra de Deus Nos limpar É somente pelo poder Da palavra de Deus Glória 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 É a palavra de Deus Que gera vida É a palavra de Deus Que gera conversão Eu gosto muito Daquela passagem Lá em De Nicodemos Em João Capítulo 3 Não está aqui Não está aqui No roteiro da mensagem Não Mas chegou Nicodemos Aqui na mensagem E o que que Jesus Está falando lá Com Nicodemos Jesus começou a falar Jesus começou a falar Com Nicodemos Olha Nicodemos Lá no deserto Aquela serpente Foi levantada Os irmãos conhecem A passagem Lá do deserto Que o povo murmurou E Deus enviou a serpente Mas aí Deus falou Aí o povo falou assim Senhor ora Ora pra Moisés Moisés Ora pro Senhor Tirar a serpente De nós Aí de nós Aí o que que Aí o que que Deus fez Olha Moisés Eu não vou tirar Serpente não Mas faz uma serpente De bronze E você vai levantar Essa serpente Numa haste bem alta E todo aquele Que olhar pra essa serpente Se for mordido Pela cobra Vai olhar pra serpente Vai ser curada Glória a Deus Mas vai ser curada Por que irmãos Olha só Porque a serpente De bronze Tinha poder Não Por que que eles Eram curados Porque eles Obedeciam A palavra De Deus Porque eles estavam Porque Deus falou Se for mordido Pela serpente Você olha Se for mordido Pela serpente Venenosa Você olha Pra serpente De bronze E essa atitude De obediência Vai te curar Agora vamos lá Pra Namã Eram as águas Eram as águas Do Rio Jordão Que curaram Que curaram Namã Não Foi porque ele Foi obediente O que que eles Eu falo Namã Você vai mergulhar Quantas vezes Sete vezes Se ele tivesse Mergulhado Seis vezes Ele não teria Ele não teria Sido curado Mas por que Porque ele obedeceu A palavra Do profeta A palavra Que o homem De Deus Diz Com certeza Da parte De Deus E aí ele Foi curado Por que? Porque ele Obedeceu A palavra De Deus Porque a palavra De Deus Permaneceu Nele Então é importante Irmãos Nós entendermos Que a importância Da palavra De Deus Em nossas vidas Como ela Muda Nossa mente Como ela Muda Nossas opiniões Precisamos Estar abertos Precisamos Aceitar O que está Escrito Na palavra De Deus O que está Escrito Na Bíblia E obedecer Jesus disse Se me amais Guardareis Os meus mandamentos Amém? Demonstramos amor É Jesus Quando obedecemos Os seus mandamentos Versículo 5 Eu sou a videira Vós os ramos Quem permanece Em mim E eu nele Esse dá Muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Jesus disse Eu sou a videira E vocês são o ramos Nós somos O ramo Jesus e a videira Precisamos estar Ligados em Jesus Precisamos estar Dependentes Do Senhor Jesus Para que a gente Possa produzir fruto A gente precisa Estar Dependente Do Senhor A gente precisa Permanecer Em Jesus Permanecer em mim Para produzir fruto Permanecer em mim Para que você Não seja seco Para que você Não seja infrutífero Para que você Não seja sem vida Permanecer em mim É a condição Para produzir fruto É a dependência De Deus Dependência Do Senhor Jesus Versículo 6 Se alguém Não permanecer Em mim Será lançado Fora a semelhança Do ramo E secará E o apanham E o lançam No fogo E o queimam Como eu falei Para os irmãos No início da mensagem Esse assunto Começou lá No capítulo 13 Quando Jesus Lavou os pés Dos discípulos Aí Pedro falou Que não ia lavar O pé dele Aí Jesus falou Se eu não lavar Você não tem parte comigo Ah, Senhor Então eu quero Que seja tudo lavado Me lava tudo Então Aí Pedro Aí Jesus falou assim Não, é só os pés Quem já está limpo Só precisa lavar os pés Mas Jesus falou assim Mas nem todos vocês Estão limpos Lembra dessa passagem Que Jesus falou? Nem todos estão limpos Ele se referia a quem? Ele se referia A Judas Iscariotes Que estava ali Para o trair Judas Iscariotes Estava já preparando Tudo para trair Jesus E Jesus disse Nem todos estão limpos Porque Jesus já conhecia Tudo que ia acontecer Mas é interessante Isso aqui é importante A gente entender Que Judas Iscariotes Ele estava Na presença de Jesus Não estava? Assim como os outros discípulos E os discípulos também Judas Iscariotes Conviveu com Jesus Judas Iscariotes Viu Jesus Fazer milagre Judas Iscariotes Viu Jesus Ressuscitar morto Quando transformou Água em vinho Ele já devia estar lá Quando transformou Quando multiplicou o pão Ele já devia estar lá Ele estava Na presença de Jesus Ali o tempo todo Mas ele não estava Em Jesus Estar na presença de Jesus É uma coisa Você estar Em Jesus É outra coisa Você estar Em Jesus É mais profundo Você estar Em Jesus É mais intimidade É mais busca É mais dependência Judas Estava perto De Jesus Andando Para lá E para cá Com Jesus Mas ele Não estava Em Jesus Isso é uma Divertência Muito séria Para nós Irmãos Que mais do que Estar na igreja Mais do que Estar na frequente Nos cultos Precisamos ter Vida com Deus Precisamos ter Conhecimento De Deus Lá em Oséias O profeta Oséias Disse Conheçamos E prossegamos Em conhecer o Senhor Oséias Capítulo 6 Versículo 3 Então você Conhecer o Senhor É uma experiência E prosseguir Em conhecer o Senhor Como é que você Vai conhecer Mais e mais E mais uma pessoa Quando você Conviver mais Com ela Quando você tiver Mais intimidade Com ela Quando você tiver Mais proximidade Com ela E é isso Que nós devemos Fazer com Jesus Devemos procurar Ter mais Proximidade Com o Senhor Permanecer No Senhor Jesus Desejar mais Do Senhor Falar Senhor Eu dependo De Ti Sem Ti Eu nada Posso Sem Ti Eu nada Sou Eu preciso Da Tua presença Em mim Eu preciso Do Teu Espírito Santo Comigo Permanecer Em Jesus Requer uma vida De compromisso Com Ele Não é só Ir atrás Da bênção Mas é ir atrás Do abençoador A bênção Vem Deus é bom Misericordioso Vai te abençoar Vai nos abençoar Mas a bênção Ela é decorrente Da Obediência Deuteronômio Capítulo 28 Quando você tem Isso aí em obediência A bênção Vem Mas nós Precisamos Mais do que A bênção A bênção Não é o importante O importante É o abençoador Porque Ele dá a bênção A hora que Ele tem Somente Vamos conhecer Jesus Irmãos Se nós tivermos Cada vez mais Em compromisso Com Ele Permanecer No Senhor Buscar mais Do Senhor Então aqui É por isso que Jesus Fala Aquele que não Permanecer em mim Será lançado fora E Ele será cortado E secará E pode ser que Jesus Estivesse fazendo Uma referência aqui A Judas Porque Judas Foi aquele ramo Que não permaneceu Em Jesus Quando a gente Não permanece Em Jesus O ramo Que não produz Fruto É um ramo Que fica seco É um ramo Que fica sem vida É um ramo É um ramo Que não produz fruto Que fica sem alegria Que fica sem paz Sem amor Sem longanimidade Sem mansidão Sem domínio próprio Sem esperança Sem perdão Sem salvação É um ramo É um ramo Que não está Na videira Olha a consequência De não permanecer No Senhor É por isso que hoje Nós precisamos Tomar essa decisão Precisamos tomar A decisão De De dizer assim Senhor Mais do que andar Na tua presença Mais do que ver O teu milagre Mais do que ver O teu agir Eu quero estar Em ti Eu quero estar Em comunhão profunda Contigo Eu quero te conhecer mais Eu quero te desejar mais Como diz o salmista Assim como a coça Suspira pelas águas Assim a minha alma Tem sede de ti Senhor meu E Deus meu É ter sede De Jesus Jesus disse Aquele que tem sede Vem a mim Beba E eu darei Da água da vida Desejar Jesus Fala Jesus Eu te desejo Eu te desejo Com toda a força Do meu coração Com toda a força Da minha alma Com toda a força Do meu entendimento Com toda a minha capacidade Do meu entendimento Eu te desejo Jesus Jesus na minha vida No versículo 7 Jesus disse Se permanecer Diz em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Pedireis o que quiser E vos será feito Olha só Olha só que interessante Agora Jesus Dá mais um passo Ele vai mais a frente Olha só Não é só Permanecer em Jesus Agora a palavra De Jesus Tem que permanecer Em você Olha que Jesus falou Se permanecer Diz em mim Vamos permanecer No Senhor E as minhas palavras Que a palavra Esteja Constantemente Agindo em nossa vida Constantemente Dia a dia A palavra de Deus Ela tem que permanecer Em nós Para ir nos limpando Para ir nos educando Para ir nos mostrando Qual é a vontade de Deus Por isso que precisamos Ler a Bíblia Por isso que precisamos Amar a Bíblia Conhecer a Bíblia E viver a Bíblia E nos esforçarmos Para isso E não é fácil não Por quê? Porque Jesus mesmo Diz que não é fácil A porta é estreita O caminho é estreito Jesus disse Lá em Lucas 9,23 Se alguém quer vir Após mim Negue-se a si mesmo Dia a dia Primeiro é negar a si mesmo O que é negar a si mesmo? É falar assim A minha vontade Para baixo A vontade de Deus Para cima A fazer a vontade de Deus É o quê? É você ter a mente de Cristo Negar a si mesmo Dia após dia Não é ter uma experiência Olha só Não é ter uma experiência E pronto E acabou não Vamos voltar lá em Oséias Conheçamos E prossegamos Em conhecer o Senhor Dia a dia Isso é Permanecer em Jesus Dia a dia E fazer com que a palavra Dele permaneça em nós Essa palavra Que nos limpa Que nos educa Que nos molda Que nos muda Que nos transforma Que limpa o nosso pensamento Que limpa as nossas ações Que coloca fé No nosso coração Porque a fé É interrompida Envolver a palavra De Deus Olha O que poder Que tem a palavra De Deus Vamos devorar A Bíblia Vamos nos alimentar Desse maná Dia a dia Amém? E além de nos limpar Olha o que diz João capítulo 6 Versículo 63 Jesus disse As palavras Que eu vos tenho Proferido As palavras Que eu vos tenho Dito São espírito Em vida Em vida Jesus disse As palavras Que eu vos tenho Proferido São espírito Em vida Olha o poder Da palavra De Deus Uma palavra Que limpa Se nós permanecermos Em Jesus E a palavra Dele permanecer Em nós Essa palavra Ela vai estar Sempre atuando Em nós Ela vai estar Sempre agindo Dentro de nós Ela vai estar Nos limpando Ela vai estar Nos dando Espírito Ela vai estar Nos dando vida Se permanecer Diz em mim E as minhas Palavras Permanecerem em vós E o versículo 8 Que diz Nisto é glorificado Meu Pai Em que deis Muito fruto E assim Vos tornareis Meus discípulos Esse versículo Meus irmãos Que profundo Que ele é Nisto é glorificado Meu Pai Em que Deus É glorificado Em que nós Em que Deus Deis o que No singular Em que deis Muito fruto Quando nós Produzimos fruto Para o Senhor Fruto de qualquer Natureza que seja A sua O seu louvor A sua adoração A sua comunhão Com Deus O seu serviço O sacerdócio santo O sacerdócio santo E o sacerdócio real Pedro falou sobre isso Não falou O sacerdócio santo Vós sois sacerdócio santo E o vós sois sacerdócio real O que é o sacerdócio santo? O sacerdócio santo É a sua vida espiritual É o seu louvor É o seu louvor É a sua adoração É a sua oração É o seu culto É o seu momento Com Deus É a sua vida Com Deus Tudo aquilo que diz respeito A sua adoração O seu sacrifício A sua oferta O seu louvor Tudo que diz respeito A sua vida espiritual É o seu sacerdócio santo E o que é o sacerdócio real? O sacerdócio real É o serviço É quando você está evangelizando É quando você está Evangelizando na rua Fazendo um culto Numa casa Fazendo uma visita Num hospital Pregando a palavra de Deus Dando testemunho Da palavra de Deus É o seu serviço Para o Senhor É o sacerdócio santo O sacerdócio real Isso é fruto Para o Senhor O fruto do Espírito Santo E tudo isso Glorifica O Pai É interessante Queria comparar Mais um versículo Aqui com os irmãos No sermão do monte Quando Jesus disse assim Ele falou Vós sois O sal da terra Aí depois lá Em Mateus capítulo 5 Versículo 16 Ele falou assim Versículo 15 Ele falou Vós sois a luz Do mundo E ele disse assim Assim resplandeça A vossa luz Diante dos homens Para que eles vejam As vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai Que está no céu Olha só É uma outra linguagem Mas é a mesma coisa Quando os homens Vêm as nossas boas obras Quem é glorificado? O Pai Quando nós produzimos fruto Quem é glorificado? O Pai Fruto e obra Que é sinônimo É aquilo que a gente faz Para glorificar a Deus Para engrandecer a Deus Jesus glorificou a Deus Ele disse Glorificando, ó Pai Com a glória que eu tive Junto de ti Antes que eu venha esse mundo Olha só Olha só o que Jesus disse João capítulo 17 Versículo 4 Também não está no roteiro Mas Deus vai dando Vai regalando João capítulo 17 Versículo 4 Olha o que Jesus disse Eu te glorifiquei na terra Consumando a obra Que me confiaste para fazer Quando Jesus morreu Na cruz do Calvário Sendo obediente até a morte Morte de cruz A mente de Cristo Uma mente voltada Para a obediência Sendo obediente até a morte Morte de cruz Quando aquele soldado Disse assim Se tu és o filho de Deus Desce da cruz Eu já falei Não sei se foi aqui Que eu preguei É a boca do diabo Falando na boca Daquele soldado romano Se tu és filho de Deus Desce da cruz Se tu és filho de Deus Transforma essa pedra em pão Olha só Tá sentindo a semelhança? Se tu és filho de Deus Transforma essa pedra em pão Se tu és filho de Deus Desce da cruz E se Jesus Tivesse descido da cruz Nós não estaríamos Nós não teríamos A nossa salvação Quando o irmão te vê orando A irmã te vê orando Eu te veo orando É sempre bom É sempre bom a gente falar assim Senhor Jesus Obrigado Porque o Senhor Não desceu Daquela cruz Porque o Senhor Foi obediente Até a morte E morte de cruz E ele glorificou a Deus João 17 capítulo 4 Eu te glorifiquei na terra Consumindo a obra Que me confiaste Para fazer A boa obra de Jesus Glorificou a Jesus Glorificou a Deus No versículo 5 Ele disse E agora glorifica-me Ó Pai Contigo mesmo Com a glória Que eu tive junto de ti Antes que houvesse mundo Antes que houvesse mundo Jesus estava em glória Junto com o Pai Oh glória a Deus E agora E aí a gente volta Lá no início da mensagem Quando eu falei Que há uma interação Uma ligação Entre o Pai e o Filho Quando ele diz assim Eu sou a videira Verdadeira E meu Pai é o agricultor Olha a ligação A ligação Entre o Pai e o Filho Deus foi glorificado Quando Jesus fez a obra Na cruz do Calvário Quando nós fazemos As nossas boas obras O nosso serviço O nosso sacerdócio real Produzimos o nosso fruto Nós também Glorificamos a Deus E mais um pedacinho Aqui ó No finalzinho O que que ele diz E assim Vos tornareis Meus discípulos Nisto é glorificado Meu Pai Que deis muito fruto E quando nós Produzimos fruto Nós nos tornamos Discípulos de Jesus Você é discípulo de Jesus? Eu sou discípulo de Jesus? Estamos produzindo fruto Para o Senhor? É uma reflexão Cada um faz a sua reflexão Estamos produzindo fruto Para o Senhor? Estamos sendo discípulos Do Senhor? Estamos fazendo boas obras Para que os homens Vejam as nossas boas obras E o Pai E o nosso Pai Que está nos céus Seja glorificado Mas tudo isso Vai acontecer Como irmãos? Se nós Permanecermos Em Jesus Aqui é que está o segredo O segredo dessa mensagem Está exatamente nisso Em que nós devemos Permanecer Em Jesus E é uma decisão Que nós precisamos Tomar De permanecer Em Jesus Para que Para que possamos Ser ramos Que produzam fruto E quando nós Produzimos fruto Nós vamos glorificar O Pai E nós seremos Também Discípulos Do Senhor Os irmãos Viram como é que Uma coisa puxa a outra? E quando você Permanece em Jesus E também A palavra de Deus Tem o que? Que permanecer em você Por quê? Porque nós somos limpos Pela palavra Pelo agir Da palavra de Deus E isso acontece Dia a dia Conheçamos E prossegamos Em conhecer o Senhor Isso é permanecer Em Jesus Dia a dia Seguir a Jesus Toma sua cruz Dia a dia E siga-me Isso é permanecer No Senhor Não é só ter A experiência Com o Senhor A experiência Ela é importante A experiência É o marco inicial É o marco zero Da sua vida com Deus Mas dali pra frente É você conhecer E prosseguir Em conhecer o Senhor E crescer Na graça E no conhecimento Do Senhor A gente vê Que a visão de Deus Pra nós É que a gente Sempre cresça Que a gente Sempre avance Que a gente Sempre vá pra frente Porque esse é o chamado De Deus Pra nossa vida Então esse é o convite Que eu queria fazer Pros irmãos Que a gente Possa orar Aqui hoje Fazendo uma Um propósito De permanecer Nos firmes Com o Senhor Espírito e vida Para nós Vem renovar A nossa fé Vem nos alimentar Vem nos limpar Nos limpar Da incredulidade Nos limpar Do desânimo Vem nos fazer entender A dependência Que nós temos Que nós temos De Deus Jesus disse Sem mim Nada podeis Fazer O ramo Não produz Nada Se eu não Estiver ligado Na videira Aprendemos Também Que aquele ramo Que produz Ele recebe A seiva E a nossa Seiva espiritual Se a gente Permanecer Em Jesus É o Espírito Santo Que nos dá Vida E que nos capacita A produzir Fruto Amém Irmãos Vamos ficar em pé Em nome de Jesus Queria perguntar Se algum irmão Alguma irmã Algum presente Que queira aceitar Jesus Cristo Hoje Como seu único Senhor E suficiente Salvador Quer entregar sua vida Para o Senhor Jesus Vem receber oração Aqui na frente Fazer oração De confissão Amém Em todo culto É bom a gente Fazer esse convite Em todo culto É bom a gente Fazer esse convite Para que as pessoas Tenham a oportunidade De fazer uma entrega Ao Senhor Jesus Amém Caso não tenha Vamos fazer oração Então Agradecendo a Deus Essa palavra Deus em nome de Jesus O teu filho Nós louvamos a ti Senhor Obrigado meu Deus Por tua palavra Que foi pregada Aquilo que o Senhor Ensinou para nós hoje A nossa dependência De ti Senhor A nossa dependência Do Senhor A necessidade Que nós temos Senhor Deus De deixar a palavra Agir em nossas vidas De deixar a palavra Do Senhor Nos limpar Nos moldar Nos mudar Nos transformar Renovar a nossa mente Fazer com que a gente Tenha a mente De Cristo Que é caracterizada Pela obediência Para agir o agir O agir de Jesus Precisamos estar Ligados no Senhor Assim como o ramo Está ligado Na videira Diga assim Eu sou o ramo Eu sou o ramo E eu permaneço Na videira E a videira É Jesus Glória a Deus Agradeço Agradeço Deus Em nome de Jesus Derrama tua bênção Sobre o teu povo Para a glória Do teu nome Amém Amém irmãos Quero passar a palavra Para a Diagonisa Marta Amém Aleluia Glória Adeus